A aprovação recente pela Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 4.330, de 2004, é um marco histórico nas relações de trabalho do Brasil. Trata-se do projeto de terceirização, muito debatido, polêmico e de importância ímpar. A matéria que será apreciada pelo Senado Federal em breve tem gerado dois tipos radicalmente, seu presidente, opostos de reação, dos que lhe são contrários e o que se dizem únicos defensores dos trabalhadores, e dos que assinam embaixo do texto e que são crucificados como inimigos das conquistas trabalhistas. É possível, então, ser, ao mesmo tempo, favorável ao projeto de terceirização e defender fervorosamente os direitos dos empregados? Claro que sim. Eu me incluo neste grupo e estou bem acompanhado, pois grandes centrais como a Força Sindical também apoiam o projeto e, inequivocamente, defendem o trabalhador. Muito se tem dito, senhores e senhores senadores, que a aprovação do PL 4.330 instituirá a Lei da Selva, revogará a CLT, fará com que todos os postos de trabalho sejam terceirizados e tornará precários os empregos. Entretanto, Lei da Selva é o que existe hoje, com a total ausência de regulamentação de um tema tão importante. Para não se dizer que a regulamentação é zero, contamos hoje com a súmula número 331 do TST, que corrobora apenas a terceirização das atividades meio, proibindo a prática em relação às atividades fim. Notem que é um tema fundamental para a economia do país, que merece uma lei própria e exclusiva. Senhor Presidente, eu faço um apelo à V. Exª, e eu sei que V. Exª já fez esse apelo três vezes, mas não tem condições de nós continuarmos a discursar aqui no plenário, com os nossos colegas que estão visitando essa galeria, não fazerem silêncio. Eu peço a V. Exª o desconto do tempo, que faça o apelo que eu já fiz três vezes. Se V. Exª puder fazer o apelo, faça. Quero pedir a todos os visitantes que vão acompanhar brevemente aqui a posse do nosso mais novo integrante desta Casa, que respeite quem está aqui na tribuna, porque quem está não consegue se concentrar no discurso, a um tema tão importante que nós vamos debater, que é o tema da terceirização no nosso país. Dando continuidade. Mas eu tenho que fazer o apelo também, até porque nós pensamos diferente, mas ele tem que ter o direito de expressar o seu ponto de vista, porque senão, quando é aqueles que pensam que nem eu, eu peço silêncio. Ele está fazendo um depoimento sincero, corajoso, num plenário adverso à posição dele, mas expressando o que ele pensa, do que é mais do que legítimo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Por isso eu faço mais uma vez no plenário o apelo para que a gente ouça o nobre senador. Notem que é um tema fundamental para a economia do país, que merece uma lei própria e exclusiva. É relegado aos ditames de uma mera súmula, com todo o respeito que merece o Tribunal Superior do Trabalho. Pior, a súmula é ruim. Trata-se a economia e oferece mais insegurança que a segurança jurídica, na contramão do que se espera de uma regulação decente. Por que insiste que a súmula 331 é ruim? Porque se apoia numa diferenciação antiquada entre as áreas fim e meio, algo que, com todo o respeito aos que pensam de maneira diversa, não tem mais lugar na dinâmica da economia global de hoje. Se não, vejamos, de acordo com a regra atual, uma universidade privada, por exemplo, Sras. e Srs. Senadores, pode terceirizar a lanchonete, a limpeza, o serviço de conservação do patrimônio, mas não pode terceirizar a contratação de professores. Até aí, tudo bem. Parece clara para todo mundo, nesse caso, a separação entre a área fim e a área meio. Surgiram, entretanto, outro exercício de reflexão. Imagine, senhores, uma indústria de celulose, dona de uma fazenda de eucaliptos, e que contrata uma outra empresa para extração dessa matéria prima. A empresa contratada cabe apenas cortar a árvore e transportá-la até a fábrica. A mim me parece claro se tratar de atividade meio perfeitamente enquadrada na permissão da Súmula 331. Mas, pasmem, o TST considera essa atividade como fim e, portanto, condena sistematicamente as indústrias que tentam subcontratar esse serviço. Essa dúvida, essa indefinição do que seja fim ou meio só prejudica a criação de empregos. Na medida em que inibe a iniciativa dos agentes produtivos, no mundo de hoje, essa diferença não faz mais sentido. As grandes indústrias automobilísticas globais terceirizam tudo o que pode nos países de legislação mais avançada, até porque é muito difícil saber se a fabricação do motor, considerada isoladamente, é atividade fim ou meio. O motor não anda sozinho, tampouco o automóvel funciona sem ele. Da mesma forma, a construção civil, tão forte e importante para gerar empregos no Brasil, não sobrevive hoje sem terceirizar, sem criar alianças produtivas, sem contar com cadeias complexas de fornecedores. É justo penalizar a construção civil por essa prática? Ou seria mais justo facilitá-la? Regulando-a, pois o que falta nesse terreno é justamente a regulamentação. A regra é clara. O norte que o empreendedor precisa seguir para, ao mesmo tempo, gerar bons empregos e não enfrentar longas e desgastantes disputas judiciais. Foi-se o tempo em que uma grande empresa como a ENCOL produzia tudo o que precisava dentro dos seus domínios. Não só construir prédios, como também contava com seus próprios laboratórios de ensaios de matérias e seus próprios escritórios de projetos de cada item da construção. Agora, tudo isso é subcontratado, dando oportunidade para que os novos escritórios floresçam ultraespecializados, grandes empregos e diminuindo o custo de produção. Não é toa que empresas como a ENCOL, antes dominantes, pereceram pelo caminho. Muitos países têm trilhado com sucesso o caminho da terceirização ampla. Claro que, no Brasil, podemos implantá-la como algumas ponderações, algumas restrições, algumas exceções para respeitar as particularidades do mercado de trabalho do País. Podemos, ao longo do debate do projeto que chega da Câmara, modificar o texto de modo a destacar alguns setores que devam ainda preservar, sim, a diferenciação entre a área fim e a área meio para o efeito da terceirização. No mesmo diapasão, podemos incluir cláusulas no PL 4.330, de modo a não prejudicar as pequenas e as microempresas, que são a salvação da economia brasileira em tempo de crise, pois tendem a preservar empregos e manter a atividade empresarial aquecida, mesmo em condições adversas. Tudo isso será discutido amplamente nesta Casa, Sr. Presidente, em várias comissões temáticas e no plenário, não tenho dúvida. Mas só não podemos perder de vista que o Brasil precisa de competitividade, precisa reguer sua economia, precisa sempre incentivar o empreendedorismo. Não precisa, para isso, sucatear os empregos e garanto que os empregos não serão sucateados com uma nova lei da terceirização. Podemos, no futuro próximo, rever a lei, modificá-la, aprimorá-la, afinal essa é a função primordial do Congresso. O que não podemos, sob pena de responsabilidade contra a deterioração das relações de trabalho, é deixar de regular esse fenômeno do modo real, que é a terceirização. Se a lei mostrar insuficiente quanto à sua aplicação, o Congresso Nacional tem a obrigação de melhorá-la e o fará. O que não é possível é ficar sem lei. Por isso, sim, é que é a selvageria e isso, sim, é que prejudica o trabalhador e lhe retira o bom e o mau emprego. E é isso que acontece hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem nessa tribuna. É o momento oportuno para esta Casa entrar num debate, entrar numa solução para que possamos, o quanto antes, dar uma resposta à nação brasileira. É o que eu tinha que dizer. Muito obrigado, senhor presidente.